Música Bem pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Encontro com o Esporte Hoje na presença de Luiz Grácio Dá pra se dizer o presidente da Confederação Gaúcha de Esportes e Corrida de Aventura, melhor dizendo, não é? É, num futuro, né? A Federação Gaúcha de Corrida de Aventura já conversamos entre alguns organizadores e institui Mas nós precisamos de associações no interior do estado Então no momento não temos nenhuma associação de Corrida de Aventura Então é algo pra ser pensado nesse ano de 2012 e quem sabe 2013 aí sim começar a encabeçar talvez uma entidade representativa da modalidade de Corrida de Aventura Então hoje não existe uma federação no estado? Não existe uma Federação Gaúcha de Corrida de Aventura e nem a nível país uma confederação ou alguma entidade que normatiza a Corrida de Aventura Então conforme o organizador achar que ele possa instituir um regulamento e dentro desse regulamento regras, tranquilamente está à disposição dele Nós não temos nada ainda normatizando essa modalidade E hoje onde é a maior prova que ocorre no país? A maior prova certamente é o ex-São Paulo, né? Como tudo movimenta lá o nosso PIB nacional, a lenda de potência Então certamente a Corrida de Aventura também Temos provas lá, a Corrida de Aventura que é o circuito Adventure Camp Consta aí com 550 participantes por etapa Nossa, bastante gente aí, né Gasparotto? Nossa, 550 pessoas Falando em Aventura tem outro pessoal que gosta também de praticar um esporte um pouco diferente Não é na força física, mas gosta de uma ajuda aí, não é mesmo? Um motorzinho É Rodrigo, o pessoal do Tranca Trilha Recentemente tivemos a eleição, né? Da nova diretoria, onde o Márcio Frölich Um cara muito ocupado Que mesmo que a gente tenha feito vários contatos Ele não consegue, né? Dar uma resposta, né? Sobre umas perguntas que a gente tinha pra fazer Mas quem sabe daqui a mais uns dias A gente vai poder trazer o Márcio aqui pra falar um pouquinho sobre o Tranca Trilha Mas as imagens que nós temos Que o telespectador tá acompanhando É o momento sempre do Tranca Trilha Um grupo de amigos que se encontra pra fazer trilha de moto e também de quadriciclo E nessas imagens foram até a Lagoa dos Patos Um lugar muito bonito Onde a natureza ali é exuberante E o Luiz Brenner, nosso amigo Luiz Brenner Teve oportunidade junto com a esposa Elaine Mais o Isidoro Wieschenfelder com sua esposa e outros casais Tiveram a oportunidade de desfrutar de todos esses momentos lá na Lagoa dos Patos O Luiz que nos deu um susto agora na última semana Numa complicação aí com o seu coração Talvez ficasse devido a todas essas emoções lá da Lagoa dos Patos Onde que ele teve que vir até ser rebocado com o seu quadriciclo Que lá no meio da Lagoa Lá pifou Parou o motor E esse pessoal que está envolvido Que são cerca de 30 associados do Tranca Trilha Eles também tem momentos assim de solidariedade Onde que eles visitam as localidades bem distantes aí Dos nossos municípios Para levar alimentos, roupas e outras coisas assim para as pessoas mais necessitadas Então o Grupo Tranca Trilha de parabéns aí por todo o trabalho que vem realizando E esperamos que nos próximos dias a gente consiga então conversar com o Márcio Flores Para a gente poder falar um pouco mais sobre as atividades que estão assim elencadas para essa temporada Mais uma modalidade que eu encontro com o esporte Mais uma modalidade não tão conhecida que o encontro com o esporte aqui dá o seu devido espaço A gente fala muito graças aqui o seguinte Hoje se o Gasparotto quiser ir lá, vou participar da corrida de aventura Ele provavelmente por ser um iniciante talvez não vá ter muitas facilidades né Seria a mesma coisa que botar uma pessoa que nunca jogou futebol Ou a praticar lá o futebol no meio de uma partida decisiva e querer que ele marque o seu gol, não é mesmo? É, nós temos pensando nesse foco, nesse atendimento A categoria como eu falei, iniciante, categoria até 25km Então o que ela compreende? Por exemplo, aqui em Estrela ela vai compreender em torno de uns, no máximo Uns 4km, 5km de canoagem Vai fazer em torno aí de 12km, 13km de mountain bike, de bicicleta E no máximo nós tentamos 8km para essa categoria de corrida ou caminhada Então a gente estimula no sentido, fazer devagar lentamente dentro da sua realidade de condicionamento físico né Não tentar buscar aí, sair forte no sentido de vir atrapalhar no desenvolvimento Dentro da realidade certamente ele vai conseguir fazer Porque se tu viu, de 12km, de 25km, tu pegar 12, 13km de bicicleta Terreno plano, tranquilo, e mais no máximo 8 e uns 5km de canoagem Dentro de uma média largada 8h para encerrar até as 3 da tarde Pode fazer quase que caminhando todo o percurso da prova Então o objetivo é chegar, não é tempo né, para quem está iniciando Já claro, os que estão praticando mais tempo, aí sim o objetivo deles é diminuir tempo Tu falaste em mountain bike, canoagem, tudo bem, aqui em Estrela a gente sabe que a prefeitura cede as canoas Mas por exemplo, no mountain bike, a pessoa precisa ter a sua bicicleta ou os organizadores cedem a bicicleta, por exemplo? Isso, os atletas são autossustentáveis né, então o capacete, luva, a bicicleta Isso é tudo materiais e equipamentos que os participantes têm que trazer Então são equipamentos obrigatórios, eu levo mais um kit de primeiros socorros Juntamente todo o percurso da prova E os caiaques são cedidos pela organização Então eles têm que trazer o colete de salva-vidas Então esses equipamentos específicos individuais deles, tirando os caiaques e os remos São cedidos pela organização Perfeito Ontem, nosso tempo instável, mais uma vez, cancelou a rodada do torneio de verão de mini futebol do 7 de setembro Na chave A, que estava já programada para segunda-feira Dois cancelamentos seguidos lá, acho que os classificados não é para sair nesse grupo, não é mesmo Gasparota? Pois é Rodrigo né, o campeonato lá vinha se desenrolando normalmente né, de repente o tempo mudou Dois cancelamentos como tu acabaste de falar Essa rodada então ficou para a próxima segunda-feira envolvendo as equipes da chave A Mas os elencos da chave B entram em campo hoje E nós vamos ter os seguintes confrontos a partir das 19 horas e 15 minutos Alcatraz e Renegado Summer Show R7 Real Madruga Coringas vs Galera A classificação na chave B, Galera 12 pontos R7 9 Coringa 7 Real Madruga 4 Alcatraz 1 E Renegado Summer Show 100 ponto A Perfeito Pois é, a gente falava no início do programa né, que o Grêmio busca a sua recuperação Encara o Ipiranga, outra equipe que não está muito bem lá na tabela Lá em Erechim, time de Caio Júnior repleto de problemas além dos tradicionais né Que não é ter um meia de qualidade já que perdeu o Douglas né E agora ainda sem os seus laterais, com a zaga ainda naquela indefinição E pode ficar ainda sem Marcelo Moreno que se envolveu naquele acidente em plena Porto Alegre lá Estava paradinho lá na esquina para fazer uma conversão à esquerda e veio um chevette vermelho Poxa, disseram que era colorado o cara lá Era um chevette vermelho, provavelmente era um colorado Mas o Marcelo Moreno me parece que não sofreu nenhuma lesão né Não teve nenhuma situação É, se diz que ele já saiu do Grenal um pouco machucado no tornozelo E se diz que essa recuperação dele foi um pouco prejudicada por esse acidente Que ele teria se machucado um pouco sim O Grenal que ele demonstrou assim um grande futebol O Marcelo Moreno foi uma das principais peças do Grêmio E se o restante do grupo tivesse atuado como ele Quem sabe viria ali aquela vitória diante do campeão gaúcho internacional Pois é, nas laterais o Caio Júnior deve escalar, é claro, o Gabriel E o Bruno Colasso que já vinha atuando ali Que já entrou no lugar do Júlio César durante o Grenal Luiz, me diz uma coisa E a questão de participação de mulheres Como é que está na Corrida de Aventura? Mulheres é o grande paradigma da Corrida de Aventura Conseguir formar principalmente quartetos Que é a formação básica, a formação originária da Corrida de Aventura É quartetos né E aí nós passamos então para duplas Então está havendo o ingresso, o aumento de mulheres Mas ainda para a categoria pró Que é a categoria principal de maior distância De maior russicidade Ainda nós temos um certo problema de adesão das mulheres Nesse sentido aí dessa categoria Já a categoria esporte que é mais lazer, é mais light, diversão Tranquilamente, mas a categoria pró Ainda nós temos aí um certo bloqueio Pois é, mas tem muitas duplas mistas né Eu tenho até mesmo casos de namorados, casais Que praticam né Duplas mistas entre um homem e uma mulher Isso, é uma formação que está crescendo Essa relação do casal, do namorado Com seu namorado, esposo Com a sua esposa No sentido de aproveitar Já muitas vezes vivencio durante a semana No final de semana Essas saídas de bicicleta, mountain bike Já tem o hábito de praticar mountain bike Ou fazer a sua corrida de rua E aí claro, aparecendo a Corrida de Aventura Que é o envolvimento da dupla Venha se inscrever e participar Então certamente é uma tendência E crescer cada vez mais os casais participando Perfeito Ontem né, a fase de grupos da Libertadores Teve seu início As equipes, por exemplo A única equipe brasileira em campo Foi o Fluminense Que venceu o Arsenal de Sarandi Lá da Argentina por 1 a 0 Pelo grupo 7 Chivas Guadalajara Ficou no empate com o Deportivo Quito 1 a 1 E pelo grupo 6 O Defensor Perdeu em casa por 3 a 0 Para o Vélez Sarsfield Melhor dizendo Hoje pelo grupo 5 Vasco e Nacional E Libertad e Aliança Lima Nacional do Paraguai Versus Cruz Azul do México Pelo grupo 6 E pelo grupo 3 União Espanhola Versus Júnior Barranquilla E amanhã, é claro O Inter vai a campo Diante do Juan Aureste Do Peru Lá na sua estreia Nessa fase de grupos No Beira Rio É, Rodrigo Esse jogo aí Promete um grande público Lá no estádio Beira Rio Tendo em vista que é a estreia Da equipe do Inter Na fase de grupos E aqui vamos ter As crianças aqui de Lajado Lá no projeto Criança Colorada Entrando de mãos dadas Lá com os jogadores Do Internacional Um projeto que já vem Sendo desenvolvido há anos Aqui como coordenador O Daniel Delavan E ele me falava Agora pela manhã Rodrigo Que ainda existem algumas vagas Ainda Estão quase todo O grupo já está quase todo formado E aquelas crianças Que ainda quiserem Participar desse projeto Pode entrar em contato Com ele pelo telefone 8405-8600 Para garantir a sua vaga Então lá De ir para poder Entrar com os seus ídolos Do coração E o Rafael Tolói Destaque O zagueiro destaque Lá do Goiás Nas duas últimas temporadas É a peça Que estava faltando Para o Internacional Que também vai Poder Colocar esse jogador Na Libertadores E a gente achava Que era o Alex Silva O Alex Silva Acabou não vindo Então agora É o Rafael Tolói Pois é Amanhã E o Inter Que apresentou ontem O Jajá Depois o Fran Sérgio Ontem apresentou O Jajá Amanhã falando em crianças Que nem você falou Do projeto Criança Colorada Amanhã a gente vai falar Um pouco do projeto Segundo Tempo Lá de Estrela Que teve uma Uma festa de integração Lá com o Colônia de Férias Lá no Litoral Amanhã com mais tempo A gente fala um pouquinho Mais sobre isso Luiz O nosso tempo chegou ao final A gente agradece Sua presença Uma ótima temporada Para a Corrida de Aventura E sempre que precisar A gente vai dar O devido espaço aí Queremos agradecer pelo espaço E convidar a todos Do Vale do Itacoari A participar então Do Desafio Estrela Dia 11 de março Segunda etapa Do Campeonato Gaúcho Cui de Aventura O Gasparotto vai sair Aqui do estúdio Vai botar seu calçãozinho Seu tênis E vai começar a aquecer É Somos parceiros Já vamos Colégio Nós vivemos no sábado No passado No sábado Retrasado Lá acompanhando Tudo lá Relacionado Na esporte de aventura E quem sabe Nesse sábado Também estaremos lá Perfeito Pessoal Amanhã a gente está de volta Com a cobertura De tudo que estiver ocorrendo Pelo esporte Aqui na região No estado E pelo mundo Até mais Ótica Esmeralda Há 40 anos Há 40 anos em lajeado A melhor opção Na hora de comprar Joias em ouro 10 E 18 quilates Anéis Pulseiras Correntes Brincos com detalhes Em pedras brasileiras E em ouro branco Óculos solar Com 100% de proteção Ótica Esmeralda A qualidade Que você conhece No centro de lajeado Na Júlio de Castilho 701 Modeline Confecção de uniformes Para empresas Dos mais variados ramos Alto padrão de qualidade Valorizando a imagem Da sua empresa Modeline Solução em confecções E uniformes Rua Leopoldo Susba 143 No bairro americano Em lajeado Fone 3748 9760 Rua Leopoldo Susba Rua Leopoldo Susba